MÚSICA 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 Para dar dica da fábrica dos óculos E hoje é tanta dica, gente Que eu não quero nem me perder Bom, primeiro nós vamos falar da Stepper A Stepper que é uma marca super leve Ela tem tecnologia alemã E os óculos da Stepper, gente Eles são sinônimo de conforto e leveza Eles não pesam mais do que 8 gramas Vocês sabem o que significa isso? Pois é, imagina a gente poder ver Calmamente Sem óculos pesando É um luxo, não é? E assim como a Stepper tem Modelos femininos Também tem modelos masculinos maravilhosos Então são óculos Mais básicos Eles tem cores, mas com um modelo mais básico E que a grande característica É a leveza É o conforto E com tecnologia alemã Segunda dica Vamos falar de óculos Carmin que chegou Eu quero provar esse aqui pra vocês Que eu achei ele maravilhoso Olhem que óculos Lindo, gente Se ele não é um escândalo Então esse aqui é um dos muitos da Carmin que chegaram Terceira dica Óculos com lentes azuis Quem aí não gosta de uma lente azul espelhada? E eu escolhi vários modelos aqui ó Pra vocês verem Que são um mais bonito do que o outro Eu vou experimentar os meus favoritos E que eles estão a partir de 265 reais Olhem o que é este aqui Se ele não é um escândalo E o outro que eu escolhi Que eu achei também Ah, tem mais dois que eu adorei Este aqui Que tem a armação preta também Que eu achei ele bárbaro E o óculos espelhado no inverno Se usa sim, gente E nunca teve tão em alta E este modelo aqui também Eu amei de paixão Então essa é a terceira dica A quarta dica Você sabia que no mês de aniversário Da fábrica dos óculos Se você compra a armação aqui Se a sua lente for plana Até 4 graus Você ganha a lente? Pois é Então você compra a armação E ganha a lente no mês de julho Mês de aniversário da fábrica dos óculos E fora isso A fábrica dos óculos tem muitas outras vantagens Porque possui laboratório próprio Conta com a experiência de mais de 30 anos Do professor Helio Que é referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Vem você também Aqui para a fábrica dos óculos Encontrar as melhores marcas de óculos solares E para receituário A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova Iorque A uma quadra da Benjamin Constant E aí E aí Obrigado.